Fui bobo Tentando encontrar o contato novo dela agora Eu sei que ela já tá em outro e que vai embora Mas se existe consideração eu sei que vai me ouvir Só vou pedir desculpas O nosso pra sempre acabou e o novo amor veio com tudo Meu erro pesou na balança e não vamos mais ficar juntos Porque eu estraguei tudo Vou ter que superar Suas fotos com ele viajando E as amigas comentando Que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos Possa me curar Vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar Ah, que a gente não vai mais voltar Ana Castela Um beijo Matheus, um beijo Cauã Tô esperando vocês aqui Só vou pedir desculpas O nosso pra sempre acabou e o novo amor veio com tudo Meu erro pesou na balança e não vamos mais ficar juntos Porque eu estraguei tudo Vou ter que superar Suas fotos com ele viajando e as amigas comentando Que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar Suas fotos com ele viajando Suas fotos com ele viajando e as amigas comentando Que são um belo casal Vou ter que superar Suas fotos com ele viajando e as amigas comentando Vou ter que superar Vou ter que superar Ah, que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar Ah, que a gente não vai mais voltar